A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Criminosos arrombaram na madrugada desta terça-feira, 10 de abril, a agência bancária do Banrisul no centro de Itapes. Conforme as informações, um vigilante noturno e um morador foram feitos reféns durante a ação. Sete criminosos participaram do ocorrido. A brigada militar efetua buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Estávamos em patrulha, com a viatura, por volta das 2 horas da manhã, quando recebemos ligação de pessoas que moravam na área central, dizendo que estavam ouvindo barulho de vidro quebrando nas proximidades do professor. Momentos antes de chegar no local, a gente já havia constatado por outras ligações que seria um assalto. Inclusive, chegamos a ouvir barulho de explosão. E se as criminosas chegaram a entrar em confronto com a brigada militar? Nós fizemos um procedimento nosso. Comunicamos, pedimos reforço devido à situação e tentamos localizar, ver se havia quantos elementos ou o carro. E até o presente momento ainda não sabíamos o modelo exato do carro. Segundo um dos guardas, que teria sido levado como reféns, a cor seria preta. Mas em primeira instância deram para nós um veículo de cor branca. Então ainda não temos muita certeza sobre outros dados. A sua guarnição era a que estava de serviço durante a noite aqui no município. Como é que se age numa situação como essa? É preferível evitar o confronto com os criminosos? Sabe quantos criminosos eram nessa ação? A gente tem que agir de maneira profissional. Nós temos nossa maneira de agir, nosso modo desoperante. Então a gente fez exatamente aquilo que a gente deveria fazer. Só até o momento não constatamos qual foi o veículo certo, o modelo certo e a cor.